Vamos para o nosso próximo tema, cara, e esse é um tema bem quente, viu, um tema tão atual que ele está rolando agora, inclusive, né, nesse momento acontece aí um encontro num hotel aqui em São Paulo, né, se eu não me engano no bairro dos Jardins, com 16 dirigentes, pelo menos 16 dirigentes de clubes da Série A, que discutem a criação da Liga Brasileira de Futebol, uma liga aí gerida diretamente pelos clubes sem a manutenção ali da CBF, né, seria a Liga Brasileira de Clubes, ou a Libra, né, Libra, não gostei desse nome não, mas aí é outra discussão. É, Libra, Libra, né, enfim. A ideia aí dos Cartolas, cara, basicamente nessa reunião, é definir os termos, né, para essa criação de uma entidade, né, e anunciar aí, quem sabe, a fundação dessa entidade já na próxima semana ou nos próximos... O que é o SEA, né, Libra, é o SEA, isso aí. Ou nos próximos dias. Então, olha só, presidentes de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Havaí, representantes de Botafogo, São Paulo Internacional, América Mineiro, Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense e Goiás, e representantes também de times da Série B, né, do Vasco, do Cruzeiro e do Esporte, e o Grêmio, que vai participar pediu pra participar de forma remota, virtualmente então assim, os principais clubes do Brasil aí, basicamente quem que não tá, desculpa Otávio, da Série A quem que não tá? eu acho que o São Paulo, cara não, o São Paulo tá também Cuiabá participa também é, o Cuiabá não tá presente o Cuiabá não tá presente Fluminense talvez não Fluminense não tá presente e acho que, é, como são 16, é, eu tenho que abrir a tabela aqui e ver um por um eu mesmo, eu trago mesmo pra saber quem são os 20 atuais Atlético Goianiense, provavelmente não Atlético Goianiense tá Atlético Goianiense tá, Atlético Paranaense tá Goiás tá América Menina já falou Juventude tá Juventude não tá também não tá Juventude Juventude, Bragantino não Fluminense não Cuiabá Cuiabá não é isso então são os quatro exatamente Red Bull, Bragantino não tá? Red Bull, Bragantino não Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro eles não acreditam na liga Atlético Goianiense, Havaí Botafogo, São Paulo Internacional, América Mineiro, Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense e Goiás esses os times de Série A Vasco, Cruzeiro, Esporte e Grêmio quatro times aí da Série B e aí senhores eu queria começar trazer temas aqui sobre isso porque é claro que ainda é muito embrionário a reunião ainda tá acontecendo a gente não tem muitas informações oficiais o que a gente tem de informação ainda extra-oficial a verdade que é assim qual seria o maior obstáculo pra se criar uma nova liga no Brasil é só dinheiro? a gente sabe já que dirigentes de Flamengo e Corinthians por exemplo eles querem manter uma fatia maior aí dos direitos de transmissão televisiva por conta de terem as torcidas mais populosas do país e tal Atlético Paranaense Atlético Mineiro Fortaleza que vem numa excelente crescente nos últimos anos eles já manifestaram aí nos bastidores que a expectativa é de que haja uma igualdade nessa divisão de cotas de TV então eu imagino que pra essa liga de fato acontecer a gente os clubes precisam entrar num comum acordo será que isso vai acontecer? a gente já vê aí ao longo das últimas décadas várias vezes essa tentativa e isso não aconteceu basicamente seria Flamengo e Corinthians tendo que abrir mão ali de certa grana como é que vocês veem isso, cara? qual o obstáculo maior pra se criar essa liga no Brasil na opinião de vocês? primeiro é isso é você querer fazer uma liga igualitária com os 20 ganhando a mesma coisa eu acho que seria o mais justo ah, mas o Flamengo e o Corinthians tem mais audiência não, eu discordo eu acho que tem que ser você tem que fazer uma competição que ela seja equilibrada em todos os fatores na minha opinião e ao mesmo tempo eu acho que eles eles são muito torcedores o nosso sistema nosso sistema diretivo talvez por isso que o Red Bull Bragantino não tenha ido não sei o nosso sistema diretivo é, então só uma correção aqui o Red Bull Bragantino na matéria que eu via não aparecia mas acabei de encontrar uma aspas do Marquinho Chedit que é o presidente de honra do Red Bull Bragantino na chegada ao hotel e ele diz é um dia histórico pro futebol brasileiro vamos definir o quanto antes os parâmetros para iniciarmos essa associação que já deveria estar funcionando então o Red Bull está presente então o Red Bull presente já é um bom caminho porque pensa de uma maneira bem diferente da maioria não que o Marquinho Chedit seja um exemplo disso mas o Thiago Escuro é e a empresa também o Thiago Escuro é o CEO hoje da empresa então esse pensamento já é um pouco melhor agora os caras não conseguem se acertar né ontem por exemplo o que aconteceu lá no Morumbi certo que postura foi aquela tem horas que tu pode tudo bem o Santos foi prejudicado eu concordo mas tu tem maneira de reclamar tem maneira de se portar eu acho que é uma série de coisas o nosso sistema diretivo né com 300 conselheiros em cada clube certo uma fragmentação política em todos os clubes a CBF mudou o presidente e aí alguém conhece o Edinaldo Rodrigues ninguém sabe quem é né então é o seguinte vai ser uma liga independente se for vai ter todo mundo igualitário todo mundo tendo o mesmo nível competitivo eu gostaria que fosse assim essa é a minha opinião certo respeitando os torcedores de todos os clubes mas pra mim a liga tem um nome já a liga São Tomé que eu gostaria de ver para crer essa é a minha opinião ó acabou de sair uma matéria é há cinco minutos lá no Globoesporte.com né falando que sete clubes da série A assinaram a criação da Libra a liga de futebol brasileiro teremos uma nova reunião com os 40 clubes de série A e série B pra definir detalhes na semana que vem essa reunião vai acontecer na sede da CBF assinaram o documento América Mineiro Bragantino Corinthians e Flamengo Palmeiras Santos e São Paulo o Cruzeiro que está na série B também assinou então foram oito clubes do total que assinaram esse documento inicial então é um bloco já inicial né composto por esses times que vão convocar um alinhamento né uma proposta de criação da liga ainda é algo muito embrionário repito pra que outros representantes também entrem nessa ideia é e aí assim existe também uma outra discussão que é a do calendário né sempre se diz que não há calendário pra criação de outras ligas né e a CBF sempre ganha esse essa queda de braço né o que que deve mudar com a nova liga no futebol brasileiro será que fica mais forte será que eles vão conseguir seguir em frente na opinião do Pretzel já é a liga São Tomé aí ele acha que não vai dar caldo né o que que você acha Mauro Betim como é que você enxerga esse movimento eu tento ser otimista apesar de jornalista esportivo e palmeirense eu tento ser otimista em relação às coisas mas é mais ou menos nessa linha do Pretzel até por ter acompanhado bem ou bem não estudei bastante sobre outras outros movimentos como por exemplo as cartas do Rio de Janeiro de São Paulo de 79 durante o campeonato brasileiro que teve 94 clubes disputando o torneio em três meses acompanhei bem a Copa União aliás tem um texto longo que você pode achar na internet o mais longo não o mais completo mas o mais chato e mais longo que eu fiz na minha vida o mais chato sobre a Copa União que explica um movimento mais ou menos parecido o que é bom dessa liga brasileira é que os clubes enfim se atentaram a isso e tem gente de fora gente capaz gente competente independente de dizer quem é o grupo que vai vencer ou que vai levar o que é importante que eles estão tentando se unir nunca vai ter união completa porque é aquela coisa o que é bom para o meu time e isso é um pensamento médio se é que dá para usar o termo um pensamento médio do dirigente eu quero algo que seja só para mim e quero que o outro se exploda eu sou contra aquilo que falou preço em relação às cotas igualitárias não acho que não acho que tem uma porcentagem que você pode determinar se 20 a 30% do bolo todo que é o mesmo para todo mundo só que aí eu acho que tem a meritocracia e isso muda evidentemente a cada ano a posição do campeonato então o lanterna ganha menos e o campeão ganha mais e também e aí é super complexo evidentemente eu não sou a pessoa gabaritada e mesmo as gabaritadas é difícil porque é um ranking ou seja são critérios e são discutíveis que é o de audiência que evidentemente não é só mais audiência de televisão não é só pay per view o pay per view do pay per view é rede social é um monte de coisa que aí você precisa criar um bolo a maioria tem que aceitar não vai ser unanimidade também para você determinar uma outra fatia do bolo no final das contas Flamengo e Corinthians pelas maiores torcidas vão acabar ganhando um pouco mais se tiver no desempenho que normalmente tem mas não pode ser tanto mais como se fez quando se explodiu o clube dos 13 lá em 2011 eu acho que quanto mais você tiver um equilíbrio melhor mas não dá para botar não sei lá tem 10 vamos distribuir os 10 para os 20 não pode não deve ser assim é o mundo é a vida é o esporte mas ser mais equânime eu acho que é a melhor solução que é a solução usada na Inglaterra com detalhes e diferenças na Espanha e cada vez mais as principais ligas do mundo então assim em relação ao calendário já há muito tempo questão de décadas eu gostaria que o calendário fosse atrelado ao europeu ah mas é outra vez a gente se subordinando não subordinando ao planeta o planeta inteiro praticamente se adequa àquilo o que não pode a gente começar um campeonato em abril e abre a janela e as principais equipes são esgarçadas com jogadores vamos tentar organizar isso significa não acabar com os estaduais mas eu acho que eles têm que ser reduzidos a gente tem que parar de jogar tanto temos muito jogo para pouco futebol também por conta disso ainda mais pelas condições táticas e físicas então você dá uma equacionada legal muito legal que haja novos prêmios como a TNT Sports não estou falando só ainda que fizeram a nossa causa quanto mais opções para assistir melhor ah fica mais caro para o público é uma questão a se discutir ah eu não sei onde vai passar o jogo é outra eu mesmo não sei às vezes onde eu estou transmitindo às vezes até se eu estou transmitindo e muitas vezes eu erro na escala eu acho que eu estou no jogo não estou eu não estou e vou ter o que ir correndo por exemplo aconteceu isso hoje mas enfim acontece acontece então assim é tudo algo que vai se discutir mas sinceramente independente de quem vai fechar como vai fechar é ótimo que a liga vai sair é Santo Homé também aguardemos cenas dos próximos capítulos mas é muita gente muito dinheiro vindo de fora que vai fazer com diferentemente do que foi o Clube dos 13 de 87 e quando se formou lá as cartas de São Paulo quando mudou a CBF a CBD para a CBF dessa vez eu sou um pouquinho mais otimista mas é mais otimista assim ó com aquele olhar meio preocupado é uma liga que vem com capital também né e isso faz diferença é uma liga que pode injetar um dinheiro de fora né então vamos ficar de olho com essa onda de SA aí no Brasil só corrigindo os times que participaram para a gente porque agora que a reunião terminou a gente tem a informação completa né e aí o seguinte ó as exceções da Série A foram somente dois clubes Cuiabá e Juventude tá das equipes atualmente na Série B Cruzeiro, Guarani Ponte Preta Esporte e Vasco participaram diretamente com representantes ou seus respectivos presidentes então cinco times da Série B diretamente na reunião qual foi o embrólio aí para nem todos assinarem tá a divergência né é que eles queriam a proposta né da da Codajas né que é o grupo lá financeiro por trás da liga era de uma divisão de 40% de valores fixos e aí 30% por performance esportiva né por posicionamento na liga e 30% por audiência que era isso que o Mauro estava falando não só de audiência televisiva mas também de alcance de engajamento de rede social e de etc tá e aí existe o grupo forte futebol que é um movimento criado aí por clubes da Série A que são clubes que se identificam como emergentes e que tem o Atlético Mineiro por exemplo como embaixador né o atual campeão brasileiro e aí esse grupo ele discordou dessa proposta ele quer que a divisão seja 50% fixa ao invés de 40 e aí 25% por performance e 25% por audiência seria uma fatia menor dividida para todos teria ainda uma farpela maior né para por exemplo Corinthians e Flamengo que normalmente batem as maiores audiências mas seria menos do que os 30% e 125% e aí nem todos assinaram evidentemente as conversas para essa criação vão continuar aí ao longo das próximas semanas dos próximos meses diga lá Pretz se você queria falar pra mim cara primeiro tu tem 52 semanas no ano certo 4 tu tira para as férias dos jogadores sobram 48 tu tira mais 4 para a pré-temporada sobram 44 tu tem 38 rodadas na tua Série A certo essa Série A pra mim ela deveria ser estendida só aos fins de semana em 8 divisões entende o que eu quero dizer do A ao H 160 clubes 20 em cada divisão subindo 4 e caindo 4 você deixaria um campeonato nacional espetacular com 8 divisões e aí você teria sobraria uns mais 6 fins de semana 6 fins de semana e aí você poderia jogar a Copa do Brasil Libertadores ou Sul-Americana no meio de semana pra quem se qualificar pra isso acho que a quantidade de vagas também é exagerada das vagas brasileiras você poderia diminuir um pouquinho a Libertadores o que é difícil pelo que a Comebol só pensa em dinheiro mas é a minha opinião é claro né diminuiria também o tamanho da Sul-Americana e você deixaria pelo menos algumas datas por exemplo pra esses estaduais classificarem para as grandes divisões e os times principais entrariam lá no fim como o Mauro lembrou aí não precisaria ter as 16 datas que tem hoje então dá pra fazer dá pra fazer acho que essa Série A brasileira esses clubes que querem fazer liga eles também deveriam colaborar no estudo disso pra você dar uma enxugada no calendário e deixar os teus torneios muito competitivos com menos datas de repente ou talvez Copa do Brasil como eu já li aqui com jogos únicos também em todas as fases eliminatórias até chegar na decisão então acho que deixaria tudo muito mais emocionante mas dá pra fazer na minha opinião a tal da Liga com oito divisões 160 clubes e tem clube sim tem clube sem jogar o ano inteiro o Mauro Silva deu uma declaração recente que eu achei bem interessante bem interessante tem muito clube hoje que joga três meses quatro meses pô cara o Brasil é um continente futebolístico o Brasil é um continente futebolístico dá pra fazer oito divisões 160 times 20 em cada divisão ô Ricardinho a gente teve recentemente aí o exemplo da primeira liga né que acabou não indo pra frente e não se perpetuou aí no futebol brasileiro foi mais uma tentativa dos clubes se unirem e fazerem e criarem uma liga em conjunto o que você pensa sobre a Libra ou a Libra né sete clubes aí da série A já assinaram a criação existe todo esse embrólio existe todo esse esse problema né que essa divergência que afastam ainda ideias de vários clubes no Brasil eu acho muito legal tá sendo debatida a liga seria muito bacana se a liga saísse com o nome de Libra Libró qualquer coisa aí acho que o nome é péssimo é o que menos interessa o interesse do futebol seria muito bacana e seria muito legal ter a liga mas assim eu quero de novo tá errado mas eu duvido que a liga vai sair ah vai sair sim vai demorar mas vai ter até porque não tem outro jeito é o Titanic gente o Titanic é um pouco forte assim vai mas vai sair com briga vai ter briga tal e é uma é mesurável outras vezes podia até porque dessa vez a CBF tá querendo também tá querendo também sabe porque deixa é um modo e isso se é 50 se é 40 se é 30 eu acho que esse modelo é um modelo já consagrado me parece o mais justo possível você garante o mínimo pra todo mundo aí você garante a competência esportiva também a questão da audiência é natural é natural as grandes torcidas merecem que se ganhe mais dinheiro em cima disso aí você vê exatamente a porcentagem e mesmo assim vai se discutir mas é um momento não tem jeito esse vai sair que vai ter problema vai ter que por exemplo um pênalti não marcado que é o caso de ontem você cria um clima não sei o que lá tem que sair da liga sabe a gente precisa dar uma evoluída eu acho que a gente evolui muitas coisas e aí vai evoluir vai ser o ideal provável que não como qualquer outra reunião reunião de condomínio reunião de pauta reunião da firma da firma exato resumo aqui outra coisa ali não tem jeito a coisa boa é que diferentemente do que foi lá em 79 do que foi em 87 e outras discussões posteriores é que tem gente de fora ah tem que vir de fora não não é mas tem dinheiro de fora tem gente de fora tem muita gente competente estudada no Brasil já há algum tempo trabalhando não só em clubes como Red Bull Bragantino que é um clube empresa mas nos grandes clubes tem muita gente se formando em administração de esporte negócios de esporte gente de outras áreas entrando que sabe o potencial absurdo ainda mal explorado porque o futebol afasta as desinteligências então nesse aspecto eu não quero ser muito otimista mas assim é um pouco diferente dá pra ser alguma coisa vai ser a melhor possível não por conta desse pacote mas que vai sair vai acabar saindo é isso tem muita grana envolvida existem vários consórcios interessados em fazerem com que essa tecnologia essa estrutura esses investimentos prosperem aqui no Brasil mas o Mauro é um otimista até a página 4 é um otimista até a página 4 sai mas o ideal não o Mauro é sair que vai sair vai e que vai ter gente competente vai que vai ser melhor com os outros exemplos muito provavelmente sim agora vai ser o ideal não porque ainda envolve muito interesse inclusive da firma onde estamos falando é claro claro porque cara todos nós todo mundo quer ser a Globo é extremamente competente acho que erra de muito no futebol mas exatamente desde a Copa União lá em 87 a Globo bancou muitas das contas que não fechavam não fosse o Grupo Globo muita coisa não ter acontecido mas não pode ser que só vai ter o Grupo Globo como a gente ajudou estou falando o Tanner, o Warner enfim nós aqui outros lugares que eu trabalho também que eu já trabalhei ou nem trabalhei então assim é um momento novo de várias mídias você tem transmissão no Twitch daqui a pouco vai voltar o Orkut aliás volta o Orkut hashtag volta pelo amor de Deus enfim vão criar outros modos enfim sei lá e faz tudo parte do mesmo pacote Otávio só uma correção correção não aqui ó o pessoal tá pegando o meu pé porque a série D e a quarta divisão tem 64 times eu sei eu quero oito divisões a série D teria 20 a E teria 20 e a F também 20 só aí tu já tu já muda tudo é isso que eu falo oito divisões a H 20 times em cada divisão turno e retorno pontos corridos num padrão de oito divisões dá pra fazer só os domingos dá pra fazer dá pra fazer e só a coisa regionalizada né as divisões pode ser pode ser até pela questão financeira não dá pra fazer um jogo com um time no interior grande do sul com um time no interior mas a série C é assim hoje é viagem de norte e sul um time na série H não teria grana pra viajar e fazer essa logística o campeonato inteiro vale lembrar que tudo isso essa ideia começou a ser mais posta à mesa por conta também da crise gerada na CBF no ano passado no meio do ano passado depois do afastamento lá do Rogério Caboclo aí clubes confederação anunciaram aí essa intenção de formar uma liga e tentar desvincular essa imagem dos últimos anos no futebol brasileiro